Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindas à segunda parte destas comemorações da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e gostava de saudar todos os que estão presentes aqui e todas, mas também os meus colegas de mesa que vão dinamizar esta temática, esta sessão temática prevista para este coloque internacional. Sem dúvida que com base neste tema dos velhos e os novos em confronto e a discussão em torno dos vínculos laborais e das novas formas de organização e desafios de regulação me parece extremamente interessante, até porque faz aqui um pouco a ligação, quem tem oportunidade de estar da parte de manhã, faz um pouco a ligação já a algumas das questões levantadas da parte do painel que eu ouvi, da segunda metade ao painel A aqui deste colóquio, mas vai-nos obrigar de alguma maneira a fazer aqui algum zoom e a procurar discutir a questão do que é novo ou o que é velho hoje à luz da regulação laboral, à luz dos processos de recomposição laboral. Eu gostava, se me permitirem, eu gostava de começar esta sessão que vamos agora iniciar partindo pelo menos de três pressupostos de base. Desde logo, e com isso também acredito que possa depois alimentar o debate subsequente às apresentações que vamos ter aqui a oportunidade de ouvir, mas então esses três pressupostos, três ideias-chave de base, eu gostaria de deixar aqui, são, desde logo, partir para esta discussão assumindo, de facto, a centralidade do trabalho que nos remetem para diversas e inúmeras dimensões da vida na atualidade. Desde logo, a questão, neste caso concreto, da desregulação dos vínculos laborais, mas aqui, sem dúvida, é importante também ter em conta não só os processos em curso, aquilo que são os processos de precarização objetiva e também subjetiva, eu gostava de introduzir aqui nesta discussão, tomando como referência à centralidade do trabalho, os processos, exatamente de algo, traduzidos nas zonas de opacidade, ou as tais chamadas zonas cinzentas que hoje emergem de forma, se não totalmente visíveis, são, pelo menos, convocadas na discussão destes processos de reconversão e que se traduzem em muitas dimensões de precarização, quer objetiva, quer subjetiva. Ou seja, introduzir aqui um eixo, um terceiro eixo, que seria o eixo da opacidade ou da recomposição hibridez das relações de trabalho. Este eixo terceiro que eu aqui introduzia para a discussão é aquele que também nos ajuda, eu entendo dessa forma, mas, obviamente, vamos também ter a oportunidade de discutir, ajuda-nos a repensar, muitas vezes, os nossos raciocínios dicotómicos em torno do que é objetivo e subjetivo, o que é que é isto de precarização objetiva, o que é que é isto do desvio à norma da relação de trabalho central e o que é que, ao mesmo tempo, de objetivo e de subjetivo, nós podemos convocar para a discussão. E, portanto, só para ter em conta esta temática do confronto entre o velho e o novo, e partindo desta ideia-chave da centralidade do trabalho, eu gostava de trazer aqui dois exemplos, que são também duas ideias, dois questionamentos para a questão do que é hoje o trabalho forçado no século XXI, e por isso será que os nossos avanços civilizacionais estão garantidos, nomeadamente, primeiro exemplo, assumindo que o velho hoje pode ser recuperado, por parte, nomeadamente, das últimas notícias, parte da Grécia, por exemplo, que aprovou recentemente um projeto-lei que legaliza a semana seis dias de trabalho a acumulação de dois empregos até 13 horas por dia e 78 horas por semana e o despedimento sem qualquer aviso ou compensação no primeiro ano de trabalho. Isto, face ao que é novo, isto é em contraponto, é em diálogo, ao que nós sabemos que Portugal e outros países estão em linha com o projeto da semana de quatro dias e dos desafios que se colocam ao nível da conciliação da vida familiar e privada e, nomeadamente, aquilo que é a qualidade de vida e que nós hoje, portanto, ouvimos falar da parte das greves, ao nível, por exemplo, dos profissionais de saúde. Este é o primeiro exemplo que eu trazia para aqui, mas também um segundo exemplo para discutir um pouco a dimensão mais subjetiva desta relação conflitoral, se quisermos, ou destas recomposições em curso, que é a lógica velha do presentismo entrópico ou workaholic disfuncional que tem levado à glorificação do trabalho, ao excesso do trabalho, à intensificação do trabalho, sendo que, sem dúvida, com contornos daquilo que nós entendíamos de passado, da fadiga industrial do século XX, sendo que o novo hoje são as diversas manifestações desta fadiga emocional ou deste burn-out que todos nós, enfim, conhecemos, ou rest-out, que nos obriga a pensar também neste diálogo de dimensões, enfim, subjetivas, mas que têm implicações na qualidade de vida e de trabalho na atualidade. Para terminar só, a terceira ideia-chave que eu deixava aqui em cima da mesa é até que ponto estas múltiplas fases invisíveis ou visíveis das crises de trabalho não vêm em linha daquilo que nós chamamos de amplificação ou de agudização de divisões sociais já datadas, e por isso todo um discurso de interseccionalidade tem de ser aqui convocado para exatamente quebrar lógicas dicotómicas e alargar a interpretação de categorias como trabalho e não trabalho, como trabalho padronizado e trabalho não padronizado, como economia formal e economia informal, se com esta ampliação de divisões sociais datadas também não estamos justamente neste processo de confronto entre o que é velho, entre aspas, sempre assumindo aqui as devidas aspas, com o que nós assistimos hoje à disseminação e visibilidade de novas divisões sociais, com novas formas de controle, quer do trabalho, por via daquilo que alguns autores chamam de neoterrorização e da vigilância oculta que toda a lógica dos algoritmos permite nos contextos de trabalho digitalizado e por via das plataformas de trabalho. E por isso, até que ponto também não estamos a falar exatamente de toda uma discussão que nos obriga, do ponto de vista sociológico, a repensar os próprios conceitos que temos vindo a mobilizar, nomeadamente o que é que é isto hoje de trabalho normal, padrão, dominante no período fordista, e o que é que é o trabalho que está a exigir regulação e desafios ao nível legislativo e dos parceiros sociais para então introduzirmos aqui a agenda até da, já agora que foi dito hoje de manhã, da OIT no que diz respeito ao trabalho digno em Portugal. Para a discussão, e já não tomando mais tempo da minha parte, gostaria de contar, obviamente, com a participação dos colegas de mesa, certamente cada um à sua maneira fará a intervenção que entendem, mas gostaria, obviamente, de agradecer em nome da Comissão Organizadora deste colóquio a vossa disponibilidade para estar aqui presente. E brevemente, passava a apresentar aos colegas que fazem parte da mesa, primeiramente a Ana Alves da Silva, que é um colega investigadora do Colabor, e que está neste momento a terminar o doutoramento, sendo que, é certo, há algum tempo, eu confesso que quero pedir desculpas pelo lápis de alguma referência que eu faça, mas tirei da neto. E, portanto, vale pela minha apresentação, mas gostava de situar. É, no entanto, socióloga formada, licenciada, e está neste momento a fazer o doutoramento aqui na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. À minha direita tem o colega João Leal Amado, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e tem como áreas de atuação, vou tirar isto, direito de ciências sociais, com particular destaque para a produção académica no domínio dos estudos jurídicos ou laborais, certamente também teremos aqui a oportunidade de contar com um enfoque jurídico ou laboral na discussão da descoabulação, ou que sentidos para a regulação, que sentidos são estes que emergem na regulação das relações de trabalho. E, por fim, José Soeiro, que também é sociólogo, já doutorado por aqui, por esta universidade mesmo em que nós nos encontramos, e atualmente é investigador do Instituto de Sociologia do Instituto de Sociologia do Porto, mas também, como todos sabem, é deputado da Assembleia da República, com responsabilidades na área do trabalho e da segurança social. Assim que, sem mais, e sem entrar, é por nós, eu dava a palavra à colega Ana. Boa tarde a todos. Obrigada a Ana Paula Marques pela apresentação e pela emissão. Antes de começar, eu gostaria só de deixar um empatecimento aos restantes membros da Comissão Organizadora, e em especial ao professor Hermos Costa, que me convidou para participar aqui convosco com as comemorações do aniversário da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e, na verdade, é também uma das minhas casas, continua a ser uma das minhas casas, e, portanto, é com grande gosto que eu estou hoje a partilhar aqui este dia com a luz. Então, eu não vos trago, na verdade, uma apresentação focada num trabalho específico, em resultados de um projeto, porque eu gostava de vos interpelar a debater duas ou três questões que, sob o mote desta sessão, me ocorrem como particularmente interessantes. A primeira é, de facto, uma indagação sobre este confronto entre o velho e o novo no mundo do trabalho. Esta é, por certo, uma dicotomia que nos é até bastante intuitiva, não é? Mas, enfim, e que serve naturalmente para o propósito de alimentar um bom debate, queremos nós. Mas vim a propor aqui um exercício de superação desta dicotomia para observar aquilo que hoje, na prática, se nos afigura. Que aquilo que hoje, na prática, se nos afigura de mais inovadores, seja do ponto de vista tecnológico, seja organizativo, talvez esteja, na verdade, e como dizia e sugeria à professora Ana Paula Martes, mas também, o Manuel Carvalho da Silva, esta manhã, a produzir efeitos profundamente velhos nas relações de trabalho. Portanto, um exercício que tenta desvendar aqui um conjunto de paradoxos, não é? Paradoxos esses que encontramos nas relações de excesso de produção. Alguns exemplos, não é? Para situarmos aqui a problematização. Um, de que o teletrabalho, uma estratégia de flexibilização, tendência ao ente qualificante, para usar uma expressão que não é minha, mas é recorrente na sociologia do trabalho, sob promessa de promover uma mais autónoma gestão do tempo de trabalho e de não trabalho, e, portanto, uma melhor conciliação entre aquilo que é a vida pessoal e familiar e a profissional, ela possa estar, na verdade, a operar, precisamente, uma maior subordinação da população feminina ao espaço doméstico, aos seus tempos, às suas demandas, eventualmente até aprofundando desigualdades de género, tanto na esfera do trabalho produtivo como do trabalho reprodutivo. É um tópico que surgiu agora com a pandemia e com a suposta normalização do teletrabalho, não é? Outro, que estratégias de organização de trabalho, fundadas na cedência de maior autonomia do trabalhador individual, na verdade, revelam um poder acrescido de produção de consenso, de diminuição de conflitos e resistências no local de trabalho, ao mesmo tempo reduzindo quer custos de governação e de transação das organizações produtivas e, portanto, alinhando-se muito mais com aquilo que são estratégias e interesses imediatos do capital e do seu grupo gestionário do que com aquilo que nós poderemos considerar interesses fundamentais do trabalhador. Ou ainda, que a conjugação de todas estas inovações com a instantaneidade comunicacional que é potenciada pela telemediação, pela mediação digital, produzem o agora tão debatido paradoxo da autonomia, mais uma vez ressurgente no debate com a normalização do teletrabalho, em que a diluição de fronteiras e espaços atemporais entre esferas de vida concorre, na verdade, para uma maior subordinação dos trabalhadores à intensificação do ritmo e à densificação do volume de trabalho, mais uma vez contra o que consideraríamos serem os próprios interesses dos trabalhadores. Diria mais, trazendo até unidades de tempo que estavam fora da esfera da valorização para o seu seio. Ou, e por último, porque não podemos deixar de olhar para este exemplo, de que o desenho mais inovador da organização produtiva que hoje estudamos, que é precisamente a plataforma digital, recorra a formas de emprego, da força de trabalho, e depois assumem, na verdade, contornos pré-capitalistas, eliminando a relação de assalariamento, impondo o pagamento de uma espécie de corveia, em alguns casos até fomentando o serviço da dívida como forma de vinculação laboral. Isto pode não ser tão explícito, mas podemos aprofundar isto depois no debate, dando até alguns exemplos. Enfim. Então, evidenciar estas ambiguidades que encontramos nas relações de trabalho, pondo em perspectiva os efeitos contraditórios do que há de novo nas relações de trabalho, não é uma abordagem, um exercício que recusa a constatação da mudança. Quer dizer, na verdade, é uma abordagem que identifica a mudança, a mudança que ocorre no quadro de estruturas estáveis, estruturas que gozam até de sólida permanência e que imprimem uma dialética própria, não apenas entre os diferentes tipos de condicionantes do social e das suas dinâmicas de produção e de reprodução, mas até entre as diferentes temporalidades que pautam os seus processos. E que, sob diversos aspectos, é claro para lembrar aqui uma assunção do marxismo estrutural, se historicizam pela rigidez do tempo cronológico, sem que, na verdade, o tempo social as tenha ultrapassado. E, portanto, estou a falar precisamente da coexistência de diferentes modos de trabalho e de produção no capitalismo avançado. Portanto, pensar a inovação social-técnica, arredando-a da sua incrustação numa estrutura de relações de produção de tipo capitalista, tendo-se não só a imprimir opacidade ao que, de facto, produz a tal estabilização dinâmica de que nos fala a Armo de Rosa, e que ouvimos há dois dias na pré-conferência a este colóquio, mas tendo-se, sobretudo, a mistificar a natureza política das relações de trabalho. E aqui recuperando uma noção do economista francês, Ré de Relíquio de Laudon, também numa cena analítica marxista, da dependência económica, em que nos diz que uma classe de sujeitos cede o seu tempo e força de trabalho por força da sua condição de dependência económica. E, portanto, aceita, em troca de uma compensação pecuniária, subordinar-se ao poder diretivo que detém a posse de meios produtivos. E esta, por acaso, é também uma noção que está inscrita profundamente no Código de Trabalho português e de outros países ocidentais. Enfim, adiante. Portanto, é neste quadro que os debates que daqui se podem edificar, eles são, na verdade, debates até com um longo património de reflexão. Sobretudo no contexto de uma sociologia do trabalho, de uma economia política também do trabalho, que alerta há várias décadas, eu diria, por exemplo, que há pelo menos cerca de meio século, para o facto das estratégias que estão fundadas na autonomização terem um efeito paradoxal, que atrás mencionei, de produzir consentimento do trabalho sobre a intensificação da sua própria exploração. Estou a pensar, por exemplo, nos trabalhos de Michael Buravoy, que é largamente estudado nesta casa, mas de outros sociólogos da LPT, da Labour Process Theory, menos conhecidos, talvez, como Andrew Friedman, ambos conscritos dos anos 70 sobre estas matérias. Ou, ainda, num relatório autorado por Ursula Luz, sobre o teletrabalho e o gênero, em que tanto o aprofundamento de um gender divide como do paradoxo da autonomia emergiam, já como efeitos contraditórios associados ao teletrabalho, como eventual estratégia qualificante de prestar trabalho. Também ele, datado do início de 1990, se não estou em erro, se bem me recordo, espero não estar enganado, Ou, ainda, de um artigo, por sinal, até muitíssimo interessante, de um sociólogo e consultor de gestão norte-americano, William Bridges, na revista Fortune, em que ele nos dizia, perante o debate do fim do trabalho, dizia-nos o seguinte, que não, meus amigos, não é o trabalho que está a desaparecer, o que está a desaparecer é essa artificialidade, é a expressão dele, artificialidade institucional superimposta, que é a relação de emprego, o trabalho vai continuar a necessitar de ser feito, não é? O artigo é de 94, e é curioso, porque Portugal contava apenas com duas décadas de edificação de um quadro regulatório que tem a relação de emprego como pilar do seu sistema coletivo de proteção social. Isto permite-me fazer aqui uma outra nota, introduzir, fazer um aponto para uma outra nota, agora refletindo sobre algumas mudanças que se têm operado no quadro político-jurídico em Portugal, especialmente em Portugal, não só, mas especialmente em Portugal. Eu penso que foi em 2010 que uma reforma em prol da proteção dos trabalhadores independentes começou a tomar forma por cá, no período da Troika, que hoje já se discutiu aqui bastante, inscrita num memorando de entendimento, a que já se fez também ilusão. A extensão aos independentes de uma proteção no desemprego nem o lugar pela primeira vez no enquadramento legal português, e eu diria que também um primeiro exercício de imprimir polissemia na noção de emprego. Podemos e devemos discutir isto. E hoje temos uma nova legislação laboral que visa proteger os independentes economicamente dependentes. E temos também... Perdão, deixe-me só. Temos também um código dos regimes contributivos que estipula o que no código do trabalho se deve entender como tal, como independente, economicamente dependente. E continuemos nos paradoxos. Assim como um conjunto de normas, como disse hoje de manhã a Dora, Fonseca, minha colega no Colabor, que prevê a organização sindical destes trabalhadores. E, portanto, nós temos aqui um excelente painel para discutir estas matérias, não é? Não podia ser melhor, não é verdade? Mas numa perspectiva meramente sociológica e de quem está de fora tanto do processo legislativo como do próprio estudo do direito. Na verdade, eu não sou da área do direito, sou socióloga e socióloga do trabalho. Mas esta mudança suscita-me aqui algumas interrogações sobre um eventual enfraquecimento da capacidade protetora do direito do trabalho e, mais especificamente, da presunção do contrato de trabalho. Ao trazer para a esfera das situações equiparadas, que é a expressão que se utiliza no articular do Código do direito do trabalho, um conjunto de situações que a presunção de um contrato de trabalho só não protegia até agora, na verdade, por falta de capacidade inspectiva e fiscalizadora das entidades competentes ou, então, eventualmente, por uma exigência da legislação laboral que se mostrava, na verdade, pouco fiel à leitura daquilo que é o substrato fundamental das relações de emprego, a tal dependência económica que mencionei atrás, seja quais forem as inovações institucionais que as empresas inventem para elidir as suas responsabilidades empregadistas. E isto leva-me, de novo, aos pontos anteriores, porque, não obstante, estejamos hoje constantemente a ser puxados para um debate sobre os efeitos das tecnologias no trabalho e no emprego, a investigação tem mostrado, e espero eu que num bom caminho, que para analisar, cabalmente, as mudanças nas relações de trabalho e de emprego, nós precisamos de atender pelo menos a três eixos de análise. Há tecnologia, é certo, mas compreendendo que esta, enquanto trabalho morto, também ele produzido no seio de relações capitalistas de produção, contém, de facto, um programa de ação inscrito no seu desenho e na sua aplicabilidade. Um segundo e um terceiro, que, por vezes, na prática, são da difícil dissociação, mas que, do ponto de vista analítico, nós conseguimos perfeitamente distinguir, que são, precisamente, as inovações organizativas e as institucionais. Nenhum destes aspectos pode ser desconsiderado na análise, por exemplo, da plataforma digital. Desculpem-me, mas é, de facto, a epíteme das transformações atuais. Uma tecnologia que, na verdade, se consubstancia numa estrutura organizativa, que é muito particular, organizativa da produção e do trabalho, na qual as funções do capital no processo de trabalho, funções de direção, de regulamentação e disciplinar que o nosso Código do Trabalho identifica, até muito apuradamente, são incorporadas num algoritmo que atua sobre o trabalho alocado independentemente da sua forma institucional, da forma institucional que o emprego do trabalho assume. Portanto, ao mobilizar trabalho fora dos muros institucionais que a relação de acelerimento tipicamente confere às empresas, a plataforma acaba por ser resultado em uma dialética de inovações que são engendradas a estes três níveis. Conseguindo, no caso português, penso eu, operar há pelo menos uma década sem que o legislador ou as entidades fiscalizadoras tivessem feito o exercício de relativizar a reificação de um outro modo de organizar e prestar trabalho que está inscrito naquilo que são os critérios de presunção de laboralidade no nosso Código de Trabalho. Estou a pensar sobretudo no facto de estes critérios serem adequados a um modelo de empresa tipicamente fordista que organiza o trabalho dentro dos seus muros e é sobretudo internalizador. Isto, mesmo sabendo que aqueles critérios são erigidos primeiro sob a premissa da dependência económica que caracteriza, sem dúvida, o trabalho independente e economicamente dependente, seja ele prestado através de uma empresa ou outra forma, seja prestado através de um outro qualquer modelo de empresa que é eventualmente mais próximo de alguma tipicidade empresarial e que os poderes do empregador, repito, diretivo, regulamentar e disciplinar enquanto reversos da subordinação jurídica bastariam para presumir uma relação de trabalho dependente e subordinada. Portanto, não fazendo, inclusive, é prevendo que a situação de independência é em situação independência jurídica, meramente jurídica, não é em situação de dependência económica, prevaleça concomitantemente a uma legislação laboral que, na verdade, já previa e continua a prever a sua ilicitude, este exercício, esta descomplementaridade institucional parece criar duas outras coisas. A primeira, que é a prevalência do critério jurídico sobre o económico e social para a determinação do tipo de relação de trabalho observado ou de relação de emprego para ser mais precisa. Segundo, a criação de um espaço de hibridização que já foi aqui também mencionado, de estatutos sociolaborais que, de facto, se devinha até de difícil resolução jurídica e eventual fonte de litigância em um plano das relações de trabalho e, por fim, mas talvez mais preocupante ainda que é um possível esbatimento das fronteiras de aplicação da presunção de laboralidade. Enfim, portanto, trago aqui mais um par de contradições. Enfim, preocupa-me, há aqui uma fenda aberta com esta nova legislação que pode estar a dar um primeiro passo para criar o tal anacronismo do contrato de trabalho que aquele consultor de gestão identificava nos anos 90. E por isso, e porque eu não tenho propriamente uma conclusão que permita rematar em duas ou três fases a complexidade das questões que aqui trago, termino deixando duas perguntas, duas perguntas ao painel, duas perguntas também ao plateio e às pessoas que se debruçam a pensar sobre estas questões. A primeira é, então, perante a constante transformação na forma de organizar e prestar o trabalho que temos ainda discutido desde hoje de manhã, como poderá, então, o direito laboral alargar a órbita da proteção que é conferida pelo contrato de trabalho e, nesta linha, em que medida essa maior abrangência poderia eventualmente ser conseguida através de um conjunto de indícios de subordinação jurídica que fosse mais fiel à pluralidade de formas em que o trabalho independente é prestado numa lógica de não reproduzir e manter de fora das possibilidades de presunção de laboralidade aqueles que já estão nessa circunstância, mas antes de trazer para a órbita da presunção de laboralidade aqueles que estão lá está nessas margens nas margens de aplicação do direito de trabalho. E pronto, assim termino. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Ana. É importante também irmos dando conta das nossas interações aqui em contexto da mesa e a propósito de exatamente as duas grandes questões eu creio que faz todo sentido a próxima intervenção também poder se possível dialogar e certamente fará. João Leal, deixa eu ver. Obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. deixem-me só começar por saudar todos os bastantes membros da mesa quer quem eu ainda não conhecia Ana Paula Marques Ana Alves da Silva quer até quem eu já conheço há muito tempo José Soeira é um prazer estar de novo enfim numa mesa e colaborar numa sessão aqui da Faculdade de Economia neste momento de comemoração queria agradecer também ao professor Ernest Costa o convite que me endereçou para participar nesta sessão estou aqui com todo o gosto claro sentindo um bocadinho um peixe fora d'água porque estou rodeado de sociólogos não sou sociólogo sou um mero jurista mas enfim como jurista que vai acompanhando estas questões da evolução do direito do trabalho naturalmente pois julgo que a minha chamada aqui era precisamente para fazer esse contraponto os olhares diferentes da sociologia do mundo do direito sobre coisas que são muito comuns porque na verdade já foram aqui referidos vários exemplos e esta última questão também é uma questão central as questões da presunção de laboralidade do âmbito do direito do trabalho como é que se protegem os trabalhadores nestas novas formas de trabalhar de produzir que as tecnologias nos proporcionam e que são então o tal novo eu ia falar sobretudo o título é este agora habituei-me a usar uns powerpoints muito curto são só 4 ou 5 slides só para ter umas ideias nucleares o tema enfim é muito ambicioso velho e novo e confronto vínculos laborais formas de organização desafios de regulação eu iria falar até na sequência também do que já foi dito pela Ana Alves da Silva sobretudo do novo ou daquilo que aparece como novo no campo das relações de trabalho e eu aí diria que porventura pelo menos na ótica do jurista para o direito para o direito e para o jurista que pensa muito nas normas e na existência de normas e na aplicação de normas talvez pudéssemos estar de acordo nisto que consta aí do slide porventura os aspectos mais relevantes em que o novo está enfim nos últimos anos ganhou uma uma evidência muito particular no campo das relações de trabalho se eu tivesse que indicar um ou dois exemplos eles coincidiriam com alguns que já foram aqui referidos na primeira intervenção creio que todos estaremos de acordo quanto a este facto por um lado produto da pandemia que nem diria que era produto da evolução tecnológica mas sobretudo produto da pandemia realmente temos agora formas de prestar trabalho que não eram desconhecidas pelo direito do trabalho antes pelo contrário o chamado teletrabalho o trabalho remoto o trabalho à distância desde 2003 que o nosso código do trabalho prevê essa forma de prestar trabalho tinha regras dirigidas a essa forma de prestar trabalho mas também é verdade que nós os juristas sempre que falávamos aos nossos alunos do contrato teletrabalho e desta ideia de trabalharmos a partir de um local distante da empresa porventura a partir da nossa casa utilizando os equipamentos telemáticos que hoje existem até na verdade até março de 2020 apresentávamos isto e era sempre um tema sobretudo para o auditório mais jovem muito mobilizador muito entusiasmante com este novo mundo do trabalho à distância do trabalho remoto com um conjunto de vantagens que eram associadas sistematicamente desta nova forma de trabalhar algumas também já foram referidas se calhar não são tão não são só vantagens sobretudo esta questão que sempre sempre foi apresentada como um dos grandes trunfos do teletrabalho vamos avançar em força para o teletrabalho porque isto é um magnífico instrumento de conciliação entre vida profissional e vida privada e familiar do trabalhador flexibiliza a gestão do tempo de trabalho já foi referido aqui também logo no início que porventura a experiência da pandemia nos mostrou que há aqui um lado mais obscuro no fenómeno do teletrabalho e que muitas vezes aliás pelos vistos o balanço que se tirou da pandemia foi que o teletrabalho em vez de flexibilizar e permitir a conciliação entre a vida profissional e a vida privada o que proporcionou foi uma confusão dessas duas esferas da vida da pessoa trabalhadora sobretudo também isso parece que é evidente sobretudo no contexto da pandemia com particular incidência nas mulheres trabalhadoras que tiveram que maioritariamente se desdobrar e dividir no cuidado com os filhos no cuidado com os mais idosos no lar e ao mesmo tempo em teletrabalhar a partir da sua casa usando essa fórmula nova de trabalho mas enfim eu diria que também já referirei no final também não vale a pena termos ilusões a este respeito acho que apesar de todo o tempo que passou sobre a pandemia já nos deixou sempre tive esta recordo-me até de trocar algumas ideias que o Zé Soeira é esse propósito sempre tive esta ideia e continuo a ter que agora com a pandemia e que nos obrigou a todos ou a muitos nós a recorrermos e a familiarizarmos com estas coisas que há uns anos eu não imaginava o que seria se me dissessem para fazer um zoom eu não sei o que é que me estariam a querer dizer aqui há 3 ou 4 anos atrás mas agora todos trabalhamos nesses universos mas creio que isso chegou mesmo e vou usar essa fórmula que chegou para ficar eu acho que temos o direito do trabalho essa é uma das linhas de evolução futura isto não vai desaparecer não foi algo que surgiu na pandemia por necessidade e que vai desaparecer agora que a pandemia desapareceu não nós mudamos os nossos hábitos as empresas os empregadores mudaram os seus hábitos os trabalhadores alguns também mudaram os seus hábitos e esta ideia de enfim de engrossar o trabalho à distância o trabalho remoto sobretudo o teletrabalho prestado a partir da nossa casa é um enfim uma forma de trabalhar muito disruptiva em relação ao tal ao direito do trabalho típico da era fortista como sabemos se desenvolveu num quadro bem rítido de enfim trabalho prestado na empresa entre pessoas que forjavam laços de solidariedade e esse é um dos grandes desafios que já irei referir justamente porque se reuniam fisicamente e passavam boa parte da sua vida lado a lado a trabalhar a dialogar a conviver e tudo isso está agora a ser minado claro pelo recurso ao teletrabalho em que a pessoa está apenas conectada digitalmente sem sair de sua casa e isso é um dos desafios com certeza que estas novas formas de trabalhar lançam ao direito do trabalho o outro fenómeno novo novo com alguns aspectos de bastante velho que também já foi referido é mesmo estas novas palavras que agora usamos o trabalho uberizado plataformizado isto é também algo que já vinha de antes da pandemia mas que foi talvez acentuado até a visibilidade dessas formas de trabalhar pela pandemia e portanto esta ideia de plataformas digitais da uberização do trabalho a utilização das aplicações e portanto novas formas de colocar em contacto a oferta e a procura e o estatuto destas pessoas que prestam serviços ou prestam atividade para estas empresas é também outro enfim um dos mais importantes aspectos inovadores que nos últimos anos ganhou relevo o que é que para tentar seguir mais ou menos à risca o título que me deram para a minha intervenção que problemas é que para o jurista na ótica do jurista se colocam aqui um dos subtítulos que me deram que vínculos laborais e eu diria essa questão é particularmente relevante e prende-se também já com o que foi aflorado na primeira intervenção sobretudo nesta que eu quero é a questão do momento do direito do trabalho em todo o mundo e que vem um pouco também ao encontro da questão que foi formulada pela Plana que é saber afinal qual é o estatuto jurídico como é que o direito do trabalho qualifica vou usar o termo técnico a relação que se estabelece entre o enfim e vou dar os exemplos mais comuns entre o estafeta que nos vem trazer a casa o almoço que nós encomendámos através da aplicação ou o motorista que trabalha para Uber ou qualquer outra empresa análoga que vínculo laboral é esse há aí uma relação de trabalho dependente há uma relação de trabalho autónomo essas pessoas que se dedicam a essas atividades são como alegam as empresas do setor as Ubers deste mundo essas pessoas são autónomos são empreendedores são micro empresários essa narrativa é segregada cá em Portugal por toda a Europa nos Estados Unidos no Brasil e este é um é um debate que está a ser feito por todo o mundo passando pelos tribunais claro ainda não em Portugal mas em já boa parte do mundo saber afinal estas novas camadas de prestadores de serviço ou prestadores de atividade que surgem através destas possibilidades que a tecnologia hoje cria qual é o estatuto que lhes deve caber são devem ser vistos como os trabalhadores dependentes do século XXI sendo abrangida a sua atividade pelo direito do trabalho são verdadeiros trabalhadores que merecem a proteção das leis do trabalho do código do trabalho ou são como é alegado do outro lado são no fundo profissionais por conta própria são micro empresários e aí repito toda esta ideologia ou narrativa do empreendedorismo que é muito forte nós estamos sempre a conviver com isso essas próprias empresas usam esse tipo de terminologia seja o seu próprio patrão seja dono das suas horas enfim esta ideia de que o que é bom é justamente ser empreendedor empresário autónomo que tem como reflexo também algum desprestígio do trabalho dependente tem tem obscurecido aqui a distinção às vezes até iludido alguns desses prestadores de serviço é tão forte a narrativa que alguns desses prestadores de serviço caem um pouco no engodo e dizem que não têm interesse em ser considerados trabalhadores para eles até será melhor serem considerados como autónomos ou micro empresários o que é uma inversão é pôr tudo de pernas para o ar o direito do trabalho nasceu para proteger e para dar proteção e direitos a quem trabalha por conta de outrem mas a narrativa do empreendedorismo é tão forte que por vezes acaba por penetrar mesmo nesses profissionais e nós em Portugal temos também essa presença eventualmente o Zé Soeiro poderá também falar disso porque teve muito a ver com o processo legislativo do famoso intermediário porque por todo o mundo pelo menos durante muitos anos eu habituei-me a ler decisões de tribunais dos mais variados países que se pronunciavam sobre a natureza jurídica da relação que se estabelecia entre a Uber e o motorista ou entre a Glovo e o Estafeta e era uma relação a dois mas aqui em Portugal o nosso legislador quando regulou a questão do TVDE lembrou-se de criar aqui um intermediário obrigando isto é prevendo que de facto o motorista poderia ser um trabalhador mas não um trabalhador com o contrato de trabalho com a Uber ou qualquer empresa com género teria o contrato de trabalho com o tal operador de TVDE um intermediário uma sociedade ou uma empresa que teria que ser constituída e que a prática veio a mostrar em muitos casos era o próprio trabalhador que constituía a sua própria empresa ele, a mulher e o cão enfim constituía uma sociedade e contratavam o próprio trabalhador e deixava fora da educação claro a Uber ou a empresa com género isto foi uma originalidade portuguesa que está agora a espalhar-se para outros países criar aqui intermediários que tornam mais complicada esta tarefa de qualificação jurídica das relações que se processam no seio disto que antigamente se chamava a economia colaborativa mas que aqui se transformou num magnífico num grande negócio mas eu não tenho dúvidas que o futuro do direito de trabalho passa muito por aqui pela capacidade de absorver e de acolher estas novas camadas de trabalhadores ou pelo contrário pela incapacidade que vier a revelar porque a tendência também não há dúvida quanto a isso é que mais e mais atividades se irão plataformizando e portanto cada vez mais vamos usar as aplicações e as plataformas digitais para prestar serviços e portanto este é um desafio do futuro e a resposta enfim a nossa lei já tentou começar a dar alguma resposta já falarei sobre isso embora também não tenha exagerado o tempo já estou já estou isto é sempre mais lento mais rápido do que eu gostaria bom rapidamente formas de organização segundo ponto aqui também outro desafio enfim a generalização destas formas de trabalhar reparem seja o teletrabalho trabalho à distância seja o trabalho digital para plataformas digitais quebra aquilo que constituiu o núcleo digamos fundador energético do direito do trabalho o direito do trabalho constituiu-se com base na solidariedade de trabalhadores que se reuniam e que enfim essa reunião dos corpos dos trabalhadores permitia reforçar os laços de solidariedade agora a tendência é justamente para a individualização para uma ligação mais virtual e isso lança enormes desafios até para as estruturas de representação coletiva dos trabalhadores desafios de regulação pouco o nosso legislador tem tentado mal ou bem tem tentado dar resposta a estes novos fenómenos não podemos esquecer podemos claro divergir sobre a apreciação que fazemos sobre a lei mas na verdade nós já em finais de 2021 no parlamento o nosso parlamento aprovou nova legislação sobre o teletrabalho justamente tentando levar em conta a rica experiência de recurso massivo ao teletrabalho durante a pandemia para densificar aprofundar a enriquecer o quadro jurídico do teletrabalho esse diploma que está aí referido o 83 de 2021 6 de dezembro veio alterar bastante o código de trabalho nesta matéria e foi criada uma nova presunção agora já este ano em 2023 uma nova presunção de laboralidade que é o termo técnico no jargão jurídico para digamos nos referimos à ideia de criar novas regras que facilitem a prova da existência de uma relação de trabalho dependente inserida essa nova presunção no código do trabalho a velha presunção de laboralidade que creio que era sobretudo essa que foi referida pela Ana Alves da Silva na intervenção inicial que está lá no artigo 12 do código do trabalho estava pensada realmente para o trabalho típico da época fordista com indícios que não se aplicam na era digital em que vivemos mas mal ou bem o nosso legislador agora com a agenda do trabalho típico tentou criar uma nova presunção de laboralidade supostamente com indícios mais adaptados à era digital em que vivemos para tentar facilitar a prova da existência de uma relação de trabalho claro prova judicial para o tribunal da existência de relação de trabalho que é o tal novo artigo 12A do código claro que é um artigo podíamos passar aqui dias a falar sobre esse artigo é um artigo que só o artigo ocupa duas páginas inteiras deste código portanto tem 12 números extensíssimo enfim quem vai falar a seguir se calhar sabe bem da história do que foi o processo legislativo até conseguir aprovar esse artigo e é muito é um artigo muito complexo que vai dar às enormes dificuldades aplicativas porque ele foi engordando quem fizer a história desde a primeira versão até à versão final vê que ele cresceu exponencialmente fruto do intenso lobby que foi desenvolvido durante o processo legislativo por parte das empresas enfim e pela pressão também do movimento sindical e das forças políticas etc mas portanto houve uma tentativa de de responder a esse a esses fenómenos sobre o qual podemos falar depois eu vou terminar só dizendo justamente isso que se há alguma coisa de seguro podemos dizer é que estes fenómenos não vão recuar portanto o direito do trabalho tem que se adaptar e enfrentar estas novas formas de trabalhar não vale a pena olhar com desconfiança para o teletrabalho ele não vai desaparecer e eu repito tenho até a perceção que sobretudo nas cavadas jovens eu já já lidei com vários jovens jovens de 20 e tal anos a entrar no mercado de trabalho que me dizem não eu quero ir trabalhar mas por condição sine qua non eu não vou para a empresa eu quero um trabalho à distância ou quero ir um dia por semana à empresa e estudir todos os dias para a empresa das novas 5 não é para mim e eu acho que isso chegou claro que a verdade não é toda assim mas não vale a pena pensarmos que vamos conseguir combater a difusão daquilo já entrou nos nossos hábitos todos e nós vemos isso nas mais pequenas coisas agora cada vez que me convocam para uma reunião eu pergunto aquilo que nunca perguntava desde março de 2020 mas a reunião é presencial ou é online eu estou sempre a torcer para que a reunião seja online não é quase sempre essas coisas mudaram e não vão desaparecer e as plataformas o trabalho plataformizado também não vai desaparecer pelo contrário vai aumentar com cada vez mais atividades a serem prestadas via plataformas digitais e portanto a capacidade do direito de trabalho de responder a estes desafios é fundamental porque há esse e isso também é inequívoco o espaço tradicional de criação de laços de solidariedade entre os trabalhadores a empresa velha em que todos nós convivíamos trabalhávamos ombro ao ombro convivíamos almoçávamos juntos etc isso vai perdendo força com estas novas formas de trabalhar e é um enorme desafio para o direito do trabalho para a regulação e para as estruturas de representação coletiva então enfim deixei aqui apenas algumas ideias depois no debate podemos aprofundar um pouco mais muito obrigado muito boa tarde a todos e a todas queria dar os parabéns a FEUP agradecer ao ERMES e à organização deste bloco o convite cumprimentar também a Ana Paula Marta é um gosto de estar aqui cumprimentar a Nalos da Silva cujo trabalho vem acompanhando com muito interesse e claro o professor João Leal Amado que é referência do direito do trabalho em Portugal sem dúvida para mim não há outra e antes estou com uma dúvida eu penso que já aqui foi dito eu queria sublinhar que quando nós falamos de novo e velho temos que ter em atenção que não só em Portugal mas em Portugal talvez de forma peculiar as temporalidades são muito complexas são não lineares coexistem tempos históricos diferentes coexistem formas de regulação do trabalho também diferentes e por vezes o que é novo o que é apresentado como novo é uma versão muito regressiva de fenómenos que já existiram no passado a Ana Alves da Silva já falou disso o professor Leal Amado também um exemplo absolutamente indignante que há algumas semanas esteve nas notícias era o dos estafetas que trabalhando por exemplo no aeroporto de Lisboa dormem na mala dos carros enquanto o colega continua a conduzir porque não havendo dinheiro suficiente para alugar um quarto muito menos uma casa e tendo o carro que está sempre a rodar o carro continua a rodar e a trabalhar e eles vão fazendo turnos para dormirem nas malas é deste nível que nós estamos a falar quando falamos das novas formas de trabalho em plataformas de regulação de trabalho não estamos apenas a falar de uma crise na esfera laboral mas de uma crise mais vasta do campo da reprodução social que existimos e depois quando olhamos para as mudanças e aqui eu fico na dúvida tenho aqui preparado uma apresentação mas já me apetece falar quase só do teletrabalho e das plataformas digitais e esgotaria os meus 15 minutos mas não sei bem como é que vou fazer mas gostava de dizer o seguinte para começar quando nós analisamos as mudanças quando se fala do novo e velho estamos a analisar apesar de tudo aquilo que vai mudando ou que de novo e velho tem as mudanças penso que quer para análise sequer para a resposta porque aqui falamos dos vínculos das formas de organização das formas de regulação não nos basta também fazer o apelo à recondução para a regulação existente isso para mim era bastante evidente no teletrabalho não bastava dizer já existe legislação para o teletrabalho não se mexa era importante e necessário revisitar essa regulação porque ela era muito incipiente e o mesmo em relação à questão do direito do trabalho do perímetro do âmbito do direito do trabalho do modo como ele pode responder como ele pode acolher precisamente os trabalhadores que não trabalham nessa empresa fordista não trabalham nas formas tradicionais de organização da empresarialidade penso que foi a expressão que a Ana utilizou ou seja todos aqueles que ficam do lado do lado do muro do direito do trabalho e que penso eu é o desafio e a pergunta que a Ana fez e que o professor Alamado já começou a responder como é que nós podemos acolhê-los trazê-los para dentro do direito do trabalho e da regulação laboral e para isso de facto também não basta dizer o direito do trabalho tal como existe já tem os instrumentos para resolver para responder esses problemas creio que não creio que essa visão conservadora nos coloca numa posição defensiva quer do ponto de vista analítico quer do ponto de vista político é muito fácil de contornar a presunção que existe era muito fácil de contornar para as plataformas e a nova presunção que existe também já vemos esquemas que as plataformas estão a utilizar para as contornar através do leilão de preço ou através de mecanismos que pelo menos procuram tornar opaca e invisibilizar as relações de subordinação e acentuar a ideia e a aparência de uma autonomia na gestão da atividade por parte dos afetas mas tal como não nos bastaria nem no teletrabalho e nas plataformas fazer esse apelo à recondução à regulação existente também não nos basta fazer o apelo às formas de representação existentes nem no teletrabalho nem nas plataformas quer dizer se nós virmos o que são as formas de organização de representação coletiva de uma empresa em que uma parte substancial dos trabalhadores está em teletrabalho isso obriga a repensar as formas de representação da organização coletiva nos seus procedimentos mais básicos já para não falar do que é a organização coletiva de um universo de mais plataformas e portanto obrigamos aqui a novas respostas eu vou passar feito este comentário ao que tinha pensado trazer sobre novidades mudanças há mudanças estruturais no perfil ocupacional da população ativa nós passamos vou dizer coisas que são evidentes mas nós estamos aqui a comemorar também os 50 anos da FEU vou fazer um pouco essa referência a mudanças estruturais ao longo das últimas décadas a predominância do setor dos serviços a feminização do emprego o aumento geral das qualificações o duplo envelhecimento que muda o perfil da população trabalhadora e que prolonga a vida laboral e o aumento vertiginoso da população estrangeira residente nomeadamente da imigração laboralmente inclusiva isto são transformações muito significativas no tipo nos trabalhadores que nós temos e depois há um processo ao longo das últimas décadas de progressiva desconstrução do estatuto socioeconómico e sociojurídico do trabalho através de múltiplas formas eu vou aqui enunciar algumas delas parece-me que são possivelmente as principais é uma forma de as arrumar e queria falar sobre cada uma não vou ter tempo provavelmente mas sobre cada uma dos desafios colocados em termos dos vínculos das formas de representação das formas de regulação a primeira é esta estamos a falar não é apenas o surgimento de formas como o teletrabalho o trabalho em plataformas mas também a inscrição para as relações mesmo no campo de uma relação laboral mais típica se quisermos a multiplicação de produtos jus laborais de insipuritização do vínculo de emprego ou seja desde os anos 70 do final dos anos 70 os contratos apurados mas outras figuras que foram sendo inscritas na lei as mais conhecidas são conhecidas toda a gente o contrato de trabalho temporário mas mais tarde o contrato muito curta duração o alargamento cada vez maior do período experimental e também formas de organização formas de relação de trabalho que são que estão fora do próprio código como as bolsas de investigação que muitos aqui conhecerão muitas conhecerão ou programas ocupacionais ou seja públicas de emprego ou de ativação que criam formas híbridas de precariedade assistida pelo Estado as estratégias sindicais começaram por lidar com esta multiplicação de modalidades de emprego precário através da utilização da força dos trabalhadores estáveis para incluírem nos seus cadernos reivindicativos a integração dos trabalhadores precários a partir da época que os trabalhadores precários não têm grande capacidade de agência mas os trabalhadores estáveis sindicalizados podem fazer um esforço para trazer para a relação laboral típica estes trabalhadores esta estratégia teve muito sucesso nomeadamente nos anos 90 há muitas experiências muito interessantes mas de certo modo esgotou-se ou esgotou-se parcialmente e é por isso que nós vemos a partir de meados dos anos 2000 o surgimento de vários movimentos autónomos de trabalhadores precários que apostam na possibilidade de uma agência política dos próprios trabalhadores precarizados e claro há sempre uma disputa aqui sobre o próprio âmbito dos fundamentos da existência de cada uma destas modalidades destes produtos dos laborais e é muito esse debate o debate da regulação uma outra forma de fragilizar o estatuto do trabalho e essa foi muito tem sido muito estudada nomeadamente aqui pelos sociólogos da Universidade de Coimbra estou a olhar para o Casimiro Ferreira por exemplo são os usos alternativos da lei ou seja nós temos uma situação em que para usar os termos daqui da escola de Coimbra uma situação em que muitas vezes a parte patronal não tem a força suficiente para impor politicamente que a lei deixe de existir ou seja completamente degradada mas os trabalhadores não têm a força suficiente para garantir que a lei que existe é cumprida e portanto nós temos enormes atos entre enormes descoincidências entre as normas legais que existem e as práticas sociais reais utilização indevida de contratos a prazo para funções permanentes ou claro o fenómeno dos falsos recibos verdes que é talvez aquele que é mais conhecido mais desenvolvido e aqui os desafios da regulação fazem muito apelo à ação da fiscalização do trabalho da autoridade para as condições de trabalho as agendas sindicais são muito marcadas pelo pedido da intervenção da eficácia da justiça laboral da intervenção da inspeção seja em fenómenos como o assédio o incumprimento de horários mas também foi este foi em torno deste fenómeno dos usos alternativos da lei da transgressão legal que se constituíram alguns dos mais importantes grupos de trabalhadores precários exemplos dos falsos recibos verdes que apelavam precisamente ao cumprimento da lei a partir de agendas autónomas de trabalhadores que tinham em comum esta condição isto coloca também desafios de representação sindical grandes e temos também exemplos de políticas públicas não vou desenvolver mas um exemplo de política pública para procurar responder à transgressão da lei ou à irregularidade dos vínculos foi o chamado PREVPAP programa de regularização extraordinária dos vínculos da administração pública dos vínculos do Estado uma outra forma de degradar o estatuto do trabalho é o trabalho informal o trabalho clandestino o trabalho não remunerado o Oscar Afonso calcula em 34% o peso da economia não registrada em Portugal a informalização das relações de trabalho profissional é muito forte em vários setores turismo serviço doméstico claro turismo hotelaria a construção civil há também muitas vezes um fenómeno de informalização parcial isto é pessoas que acumulam um trabalho formal um emprego formal com algum trabalho informal e o fenómeno do trabalho clandestino começou a ser a entrar nas agendas sindicais no debate público nos anos 80 a partir da realidade do trabalho ao domicílio e do trabalho infantil hoje nós voltamos a ter um problema grave do ponto de vista do ponto de vista das relações de trabalho em Portugal relacionado com o trabalho clandestino nomeadamente relacionado com a agricultura intensiva com os cuidados e com o trabalho em plataformas digitais não vou alongar sobre isto a par do trabalho clandestino e do trabalho informal nós também temos muitas formas de trabalho não remunerado não remunerado ou seja as formas mais antigas mais clássicas da expropriação do trabalho das mulheres realizado em contexto doméstico que é uma forma de trabalho e que é trabalho expropriado que é trabalho não pago é trabalho do qual depende a reprodução da sociedade e do qual depende o funcionamento da economia capitalista e temos outras formas aparentemente mais modernas de trabalho não pago por exemplo os concursos de ideias na área do design ou noutras áreas ou seja um volume de trabalho que é feito sem qualquer remuneração em contrapartida que é aproveitado pelas empresas ou então o apelo a formas de voluntariado que são formas de enriquecimento do currículo vais trabalhar para este museu à Gorla vais ser assistente de sala na Casa da Música vais fazer umas visitas encerrados é ótimo para o teu currículo não ganhas nada mas é voluntariado e penso que a resposta quer do ponto de vista das formas de organização quer do ponto de vista das formas de regulação apela aqui para sujeitos coletivos que muitas vezes não têm sido as organizações sindicais a representar os sujeitos deste trabalho informal deste trabalho clandestino e deste trabalho não remunerado estou a falar o que? das associações de imigrantes naturalmente que têm tido um papel importante neste domínio estou a falar por exemplo de fenómenos como a organização dos cuidadores e das cuidadoras informais estou a falar de associações de estagiários ou seja de pessoas que não estando incluídas integradas na economia formal ou não estando necessariamente incluídas na economia formal buscam e encontram outras formas de representação associativa e também do ponto de vista das agendas de regulação isto obriga a uma intersecção entre o que tem a ver com o domínio e com a regulação laboral com o que tem a ver com o estatuto de cidadania destas pessoas porque nós quando falamos do trabalho clandestino estamos a falar de um trabalho que combina a informalidade do vínculo com um estatuto de cidadania que não permite às pessoas sequer terem o reconhecimento da sua cidadania em Portugal e portanto e que faz ressaltar a intersecção precisamente entre o capitalismo a colonialidade o patriarcado nas relações de trabalho em quarto lugar penso que o estatuto económico e sociojurídico do trabalho é também degradado posto em causa fragilizado se quisermos pela exposição pelo facto de nós termos uma estrutura empresarial que é de si frágil e por se flexibilizarem não apenas os tempos do trabalho mas também os espaços do trabalho e aqui estou a falar da ameaça dos estáveis por fenómenos como as deslocalizações estou a falar do impacto da divisão internacional do trabalho e da exposição da economia portuguesa à concorrência internacional e do modo como isso pode fragilizar o estatuto do trabalho e também do fenómeno da externalização nas suas múltiplas vias a externalização por via do outsourcing ou seja da subcontratação de serviços a outras empresas muitas vezes empresas que são para usar uma expressão também que desenvolvida daqui em Coimbra são empresas por conta de outras são empresas que trabalham apenas para uma outra empresa os fenómenos da fragmentação empresarial que colocam inúmeras dificuldades nomeadamente sobre o estatuto dos trabalhadores das empresas cujas unidades se vão fragmentando e também a subcontratação como forma de fornecimento de mão de obra e aqui estamos a falar basicamente do falso outsourcing para as agendas sindicais esta forma de vulnerabilização do trabalho coloca desafios difíceis o desafio das escalas de ação nomeadamente das escalas de ação europeias e internacionais quando estamos a falar da divisão internacional do trabalho da concorrência internacional das possibilidades das deslocalizações mas também o desafio do perímetro da representação destes trabalhadores sendo muito concreto saber por exemplo como é que os trabalhadores em outsourcing podem ou não ser abrangidos por um acordo da empresa da empresa utilizadora como é que um sindicato pode representar num mesmo local de trabalho trabalhadores que trabalham por uma cascata de empresas e qual é o seu estatuto e do ponto de vista da regulação laboral isto também coloca desafios muito difíceis um deles está a ser discutido o professor Léo Amado acompanhou esse debate e sei que já tem refletido também sobre isso que é uma das normas que está agora na legislação laboral que foi aprovada agora em 2013 tem a ver com a limitação do outsourcing e o que veio de reação sobre uma norma que limitava o recurso ao outsourcing depois de um despedimento coletivo finalmente a deslaboralização pela imprecarização isto tem muito a ver com as plataformas com o que já aqui foi falar no fundo com as engenharias contratuais que fazem emergir o fenómeno dos imprecários ou seja daqueles trabalhadores que são formalmente empresários mas na verdade são trabalhadores precários que vão digamos que são que muitas vezes até do ponto de vista subjetivo da sua identidade coletiva da sua subjetividade incorporam na narrativa neoliberal sobre o empreendedorismo do ponto de vista formal são enquadrados em figuras como o trabalhador independente mas não só em figuras jurídicas empresariais como os empresários em nome individual como as empresas unipessoais como os estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada e que no fundo transformam o mundo do trabalho numa multidão de pequenos empresários de empresários em nome individuais de emprecários na verdade isto acontece no setor das plataformas mas se forem analisar por exemplo as estatísticas do INE sobre o setor da cultura há alguns setores do audiovisual da cultura do audiovisual alguns setores têm uma média de dois trabalhadores por empresa o que significa que na verdade têm algumas empresas médias e depois uma multidão de trabalhadores que são formalmente empresários isto é o último slide sobre a debilitação da contratação coletiva penso que há quatro dimensões dessa debilitação há o nível da duração das convenções coletivas em todo o debate sobre a caducidade há o nível dos conteúdos das convenções coletivas há o nível da individualização da contratação coletiva seja pelos efeitos da precariedade e da individualização das lojas de trabalho na organização coletiva dos trabalhadores seja pela individualização da relação com as próprias convenções coletivas por via do fenómeno dos free riders da possibilidade do trabalhador escolher a convenção que se lhe aplica e finalmente a questão do perímetro ou seja estes trabalhadores e a Ana colocava a questão como é que nós trazemos para dentro do perímetro da lei do trabalho da reconhecimento do contrato de trabalho mas também se coloca a questão como é que nós trazemos para dentro do perímetro da contratação coletiva porque são duas questões que têm uma relação forte mas não basta trazer para dentro do direito do trabalho para nós resolvermos o problema das relações coletivas de trabalho e já agora não basta nós qualificarmos estes trabalhadores a partir de uma presunção como trabalhadores por conta de outrem para resolvermos os dificílimos problemas que se colocam não apenas à qualificação dos trabalhadores mas a saber qual é o regime que se lhes aplica porque realmente o código de trabalho não tem a resposta atualmente para todos esses regimes e creio que sobre isto também há muitos desafios que se colocam à regulação e também às agendas de representação termino com estes dois exemplos nós poderíamos dizer faz sentido a Ana colocou esta questão também faz sentido ou não será que enfraquece o direito do trabalho ou que desafios é que coloca quando nós alargamos a contratação coletiva por exemplo aos trabalhadores independentes isto é nós não estaremos a falar verdadeiramente de trabalhadores que deviam ser trabalhadores contra de outrem esta não é perverso o conceito de trabalhador independente economicamente dependente eu tenho talvez tenho bastante desdúvidas sobre isso porque nós precisamos de alargar creio eu o perímetro da contratação coletiva também a trabalhadores independentes isso é uma conquista dou-vos o exemplo eu estive recentemente reunido com um grupo de trabalhadores de tradutores para a Netflix das séries da Netflix que passam em Portugal aparentemente são trabalhadores independentes na medida em que o trabalho de tradução é feito a peça nos seus horários em sua casa mas eles querem ter alguma forma de representação coletiva e alguma forma de contratação coletiva alguma forma de inclusão numa cor de empresa mas podemos falar dos tradutores da RTP será que são trabalhadores por conta doutra em que possam caber nos critérios nos indícios em alguns casos talvez em outros casos não mas em todo caso tenham direito acho eu à representação coletiva e a fazer parte de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e isto são desafios também muito difíceis mas que têm a ver com o novo com o velho com a interação entre o novo e o velho e aí Obrigada.